Desculpa, mas vais ter de perguntar. É a primeira vez que vemos estas perguntas. Vamos ser tão apanhadas como o convidado, não é? Então, diz aqui que começo eu, com a primeira pergunta. The Oscar goes to... Rui Tavares, a popularidade atual de Carlos Moedas dá-lhe alguma esperança? É que vocês fazem parte da mesma família política, a dos políticos soninha. Eu gosto do Carlos, pessoalmente, somos amigos. Só não ter usado o apelido, já disse bastante. Não gosto do trabalho que ele está a fazer como presidente da Câmara, e não digo isso só por ser vereador da oposição. Acho que falta uma visão para Lisboa, e acho que falta fazer muita coisa e estamos a perder tempo em Lisboa. Também fazemos parte de outra família política, que é dos políticos baixinhos, o que não quer dizer que estejam baixos. Agora, e Inês. Ok, daqui vou eu. Um, dois, três, não salva ninguém. Joacine Catar Moreira foi uma espécie de Bruno de Carvalho do Livre. Repare nisto, Rui Tavares. Ganhou eleições, tornou-se egocêntrica, gritou com toda a gente e saiu do partido. Quando é que ficou com medo que os apoiantes da Joacine entrassem na sede do Livre e lhe dessem com um cinto na cabeça? Não, foi... Que imagem. É uma imagem, de facto, horrível. Não foi... Ao crochete também não foi bonito. Não foi, não foi. É uma memória com a qual no livro tentamos lidar de forma saudável porque foi uma questão humana e pessoal que foi dolorosa para o partido. Nós conhecíamos a Joacine há anos. Ela tinha sido nossa candidata em 2015. Para muitos de nós, e eu incluo-me nesse, era uma amiga. E as coisas não correram bem. Quando não correm bem desta forma, provavelmente toda a gente tem a apontar culpas de parte a parte. Eu creio que o que foi mais doloroso de ver naquilo foi que, a certa altura, a Joacine meteu na cabeça uma ideia que era que o partido era todo inimigo dela e que não a queria. E foi uma ideia que nós tentámos contrariar a cada momento. Dizemos, mas estás enganada, não é isso. Vamos juntos, etc. E, a certa altura, não era mais possível comunicar. E, portanto, eu percebo que as pessoas façam essa pergunta. Acho extraordinário no plenário, de cada vez que há um diálogo mais aceso com os deputados do Chega, eles acham, e basicamente é quando perdem, acham que a seguir têm que dizer Joacine Catar Moreira. E acham que isso faz a alunos. Não, nós temos orgulho. Mas, 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 é claro. Mas, tipo, o meu pai é a polícia, tipo assim. É, ou dizem, ou Joacine Catar Moreira, ou Jorge Soros, ou é a mulher negra, ou é o homem judeu, não sei, voltam às origens, não é? E, então, tem que dizer qualquer coisa deste âmbito para achar que é ali um bocadinho a revanche. Mas, na verdade, que fique claro, o livro ficou muito feliz com a eleição da Joacine Catar Moreira, porque ficámos com orgulho daquela eleição. Depois as coisas correram muito, quer dizer, como ninguém imaginaria. E o que acontece é que, a certa altura, houve uma ruptura que foi pública, que foi, acreditamos nós, a mais respeitosa, humana, civilizada possível, sendo que as coisas, estava à vista toda a gente, que estavam mal. E o partido até, inclusive, fez uma coisa que outros partidos não costumam fazer, que foi, pagou o seu preço por isso. Perdeu o seu mandato, que tinha conquistado, esteve anos fora do Parlamento, regressou, a vida segue, nem todas as relações humanas correm bem. Joana, e agora a Joacine a ir para o Big Brother. Como Bruno Carvalho. Claro. Ou a lançar uma música, Joacine Catar Moreira no beat. Sim, sim. Bem, cadeira tem hora limite. Bom, Sócrates, Pedro Nuno Santos, Rui Tavares, quando é que percebe que para agradar à esquerda tem de ser um sex symbol e muda aí uma coisa ou outra, nomeadamente tudo? Eu acho que se fosse socialmente aceitável implantar uma cabuleira grisalha, pronto. Falo-ia. Não, acho que tinha que ser assim, eu tinha que fazer uma promessa eleitoral e depois as pessoas tinham que me dizer ah pá, continuas careca, não cumpriu, estes políticos são todos iguais, não cumprem com a promessa. Era a única maneira, tenho pensado nisso, porque se calhar era uma maneira de, enfim. Eu não sei, eu sou mau juiz, mas talvez seja uma possibilidade de pedir, sei lá, o cabelo emprestado ou coluna e uma coisa assim. Cá está a faltar essa investigação enquanto historiador, perceber a relação entre o sexo de políticos e cabelo. A brincar, a brincar, não é por acaso que no século XVIII eles usavam todos perucas, porque aquilo igualizava tudo. Marquês de Pombal, peruca. Luís XIV, peruca. Richelieu, peruca. Rui Tavares, em breve, peruca. Muito obrigada, Rui. Rui Tavares estuda ao século XVIII e começou a estudar quando ainda tinha cabelo. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Era só isto, é simples. Entrevista não foi isto, foi uma longa entrevista pela jornalista Susana Madureira Martins, que pode recuperar nos sites da Renascença e que esteve em direto, de resto ainda estamos em direto no YouTube da Renascença. Obrigada. 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 Obrigada.